Esse é o Acapso e nós vamos falar agora sobre o PL das fake news, que o governo, lógico, tem um plano B, né? A gente sabe que tem um plano B, um plano C, um plano D, um E, um F. O pessoal não vai sossegar enquanto não tentar acabar com a internet. Felizmente pra gente, essas tentativas todas vão ser inócuas, né? Vai prejudicar um monte de gente, vai atrapalhar a internet, vai prejudicar principalmente o pessoal que cria conteúdo pra internet, mas a internet vai continuar existindo e sendo a internet, ou seja, eles nunca vão conseguir ter a hegemonia das informações, a hegemonia do narrativo que eles tinham antes, na época da informação centralizada. Vamos entender qual é esse plano B do governo? Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o governo já está sabendo que a pele das fake news existe a chance dela simplesmente não passar esse ano mais, né? Eles fizeram muita força pra passar o pele das fake news, mas felizmente o nosso congresso, que tem gente mais à direita, não é tão socialista quanto o Lula gostaria, acabou botando um pé nisso daí e felizmente a coisa não andou, né? É muito curioso como eles colocam aqui como se fossem as empresas de grande mídia, as empresas big techs que pararam o projeto, né? Porque é aquilo, né? A gente sabe que quem está falando aqui é uma repórter da velha mídia. E esse projeto, antes de ter qualquer coisa a ver com fake news, tem muito pouco resultado em termos de fake news, é um projeto para atrapalhar a nova mídia a favor da velha mídia. Então você já sabe qual é a narrativa do pessoal. Ai, que as big techs, não sei o que lá, estão influenciando a cabeça das pessoas e coisa e tal. Embora eu reconheça que as big techs não são nenhuma santas, não são aquela coisa pura e inocente no mundo, né? Evidentemente, são empresas e coisa e tal, tem o interesse delas. Mas a verdade é a seguinte, a velha mídia é muito pior. Além disso, na nova mídia, bem ou mal, por mais que a nova mídia tenha lá os algoritmos dela e tenha lá as coisas meio nebulosas, o fato é que você tem voz. Ao invés de você ter meia dúzia de canais que falam as informações, que dão as opiniões, que dão a visão deles de mundo, na nova mídia, na internet, você tem inúmeras pessoas fazendo isso, uma enorme quantidade de pessoas fazendo isso, o que torna o espaço muito mais democrático. Então, as big techs, elas podem até querer atrapalhar isso, mas não conseguem atrapalhar muito, né? Ou pelo menos não atrapalham tanto quanto a velha mídia. Nessa briga de velha mídia versus big tech, eu sou big tech, visto a camisa mesmo, primeiro porque eu estou aqui trabalhando nisso, né? E segundo porque tem benefício sim. De novo, não estou dizendo que as big techs são santinhas e não façam nada de errado e coisa e tal, mas se você comparar os dois lados, claramente é muito melhor. E esse é o ponto, é o que eu falo pra vocês. O pessoal da esquerda, ainda tem muita gente na esquerda iludida achando que esse PL das fake news é a esquerda contra a direita. Não vamos usar os PLs das fake news para acabar com as mentiras bolsonaristas e vamos acabar com o preconceito contra sei lá o quê, contra sei lá o quê, vamos acabar com os atentados nas escolas e coisa e tal. Você sabe, não vai acabar nada disso, não vai mudar nada disso. O que vai acontecer é que quem trabalha como produtor de conteúdo na internet vai tomar no toba. E quem vai ganhar dinheiro vão ser os repórteres e o pessoal da velha mídia. Essa reforma, o PL 2630, é o PL da velha mídia contra a nova mídia. Não tem nada de esquerda e direita, não. Esquerda e direita se ferram igualzinho nessa, né? Mas enfim, qual que é o plano B do governo? Porque pelo visto, eles estão tentando fazer alguma coisa ali, melhorar o PL pra ver se passa alguma coisa, mas o melhor é não tentar de novo, né? Porque já viram que falhou uma vez. Se tentar de novo, falhar de novo, aí que o PL vai ficar marcado como algo que realmente não funciona. Eles estão tentando agora dar um tempo pra ver se consegue uma fórmula de consenso nesse PL. Eu já falei que uma das coisas que eles poderiam fazer é tirar todos os apetrechos e deixar só a parte de fake news mesmo, né? Mas só isso. Eles falam aqui, não, que vai ter que ter um órgão que o executivo seja minoritário, um órgão fiscalizador. Olha só, que ideia maluca essa de órgão fiscalizador. Isso não tem sentido nenhum. Os caras querem porque querem fazer o Ministério da Verdade. Não importa quem vai ser minoritário ou majoritário, o que for nesse órgão da verdade, nesse Ministério da Verdade. Isso é um absurdo completo. Não pode existir uma coisa desse tipo. As pessoas têm a capacidade de ter a opinião delas, de decidir o que elas acham dos assuntos, né? Agora, vamos supor que não passe esse PL das fake news de forma alguma. Aí, o plano B do governo é justamente pegar o código eleitoral. Ano passado, em 2021, o código eleitoral foi aprovado na Câmara, foi pro Senado, mas não quiseram aprovar no Senado, né? A proposta tem um monte de mudanças lá no código eleitoral, mas uma das coisas que elas criam é justamente uma punição pra quem divulgar ou compartilhar fatos que sabem serem falsos ou gravemente descontextualizados com o objetivo de influenciar o eleitor. Então, essa é o que eles querem fazer lá, pelo menos, alguma coisa. Na boa, isso daqui tem alguma utilidade? Isso aqui é uma coisa boa? Não é. Lógico que não é. É aquilo que eu falo pra vocês. Isso vai ser usado pelos poderes aí instituídos pra punir qualquer pessoa que critique eles, né? Chamou o Lula de ladrão? Não, isso aí é um fato falso e gravemente descontextualizado e não sei o que lá. Não pode chamar o Lula de ladrão. O Lula é a alma mais santa do mundo e coisa e tal. Enfim, vai ser usado pra isso, no final das contas, né? Então, é um absurdo isso daqui. Mas, isso daqui, perto do PL das fake news, é nada. Por quê? Porque ainda é um caso, um negócio caso a caso. Não tem órgão de fiscalização, não tem compromisso das big techs diretamente. O que pode acontecer é justamente a punição de quem falar alguma coisa contra o político. Isso é ruim, é lógico, eu concordo que é ruim. Mas, no final das contas, acho pouco provável que faça alguma mudança significativa, né? Enfim, estão conversando sobre isso daqui. Pode ser que esse plano B aqui seja uma coisa mais tranquila. Realmente, isso daqui não tem nada de diferente. Existe outra coisa aqui também, que é o STF pautar o marco civil da internet, né? O artigo 19 do marco civil da internet, que é aquele artigo que diz que os provedores de redes sociais e coisa e tal, que eles não têm responsabilidade pelo que os outros postam naquela rede social, né? E você sabe o que acontece nesse caso. Se esse artigo cair, o que acontece é que, em tese, o YouTube passaria a ser responsável por qualquer vídeo que tenha sido subido no YouTube. Você consegue imaginar que isso é uma situação impossível deles lidarem. Basicamente, não tem o que eles fazerem aqui, né? Porque é sempre um risco enorme que alguém suba alguma coisa absurda. E o YouTube tem... Sobem 40 mil horas ou 400 mil horas a cada minuto de vídeo para o YouTube. Então, ou seja, não tem como o YouTube fiscalizar isso tudo ou fazer verificação nisso tudo, né? Então, se o pessoal do STF fizer isso daqui, a única saída para as grandes empresas, né? Para as grandes big techs é sair do Brasil e continuar operando do exterior, porque elas conseguem fazer isso, né? Conseguem... A internet é internet, não tem que estar aqui no Brasil para isso, né? Ainda vai ser uma merda isso daí, mas vai ter menos efeito do que eles imaginam no final das contas esse tipo de coisa. Enfim, estão aqui armando um monte de coisa. Vamos ver o que sai disso daqui. O que eu acho mais engraçado é que eles colocam como se fosse uma briga entre a velha mídia e as big techs. Para as folicadas, tem que negociar um meio termo e coisa e tal. Negociar meio termo, coisa nenhuma. Deixa rolar o marco civil da internet, acabar com a responsabilidade aqui distribuída, as big techs saem todas do Brasil e pronto, resolvido o problema. Aí fica os deputados aqui, um xingando o outro, reclamando. Ai, que agora? O que a gente faz se não tem mais big tech aqui no Brasil? Pronto, né? As fake news vêm de fora. Vão fazer o que? Vão instalar um firewall chinês, igual o que tem lá na China, para proibir qualquer acesso de coisas lá de fora? Mas nem que eles quisessem, eles conseguem isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.